Nessa próxima cena eu quero fazer um efeito de sonho Acho que a gente até já viu isso, mas eu vou repetir aqui Eu uso um Gaussian Blur Vou jogar o Gaussian Blur na cena Tô fazendo um blur de ajuste Aumento bastante aqui o Gaussian Blur e ligo repetir bordas Daí ele faz esse efeito assim de sonho E você usa a opacidade, o modo de mistura Pra clarear a imagem de baixo usando ele Então eu posso usar aqui o Screen, o Color Dodge, o ADD O que você achar mais legal Eu vou deixar aqui no Adicionar E daí pra finalizar melhor Eu vou aplicar aqui um Lumetri, pode ser um Lumetri E via Lumetri eu vim em Curvas Dá uma controlada aqui nas sombras Pra não apertar tanto o rosto e meus tons Mas estourar bem nos brilhos Então você consegue controlar a área no qual ele vai fazer isso Estourando o brilho Onde estourar ele vai aplicar E onde estiver mais escuro ele não põe tanto Isso devido ao linear ADD O que ele tá fazendo? Ele pega o que é meio tom pra cima e aplica O que é escuro ele não aplica Então onde você quer deixar não aplicado Você escurece e ele não vai afetar tanto Onde você quer intensificar, você clareia e ele vai afetar mais E daí lá no básico você pode corrigir essa atração também Pra ter mais ou menos cor Pra ter menos cor ali E daí eu tenho o meu efeito sonho Usando duas camadas Aí eu poderia salvar Precisa ter opacidade, Gaussian Blur e o Lumetri E seriam os neutros Essa vai o preset Coloque no efeito de uma camada de ajuste Então eu vou colocar aqui efeito sonho E aqui eu vou colocar Usar em uma camada de ajuste Em descrição Ok Dia por noite Esse aqui também vai ser meio que pessoal Eu vou primeiro jogar aqui um curvas E como ele é curva Ele não vai ser algo que vai funcionar em toda a imagem Vai depender de cada imagem E esse é uma coisa que eu vou ter que fazer mais manualmente Então eu vou vir aqui em curvas Pra essa imagem Já viu que a gente pode escurecer bem aqui a imagem Tá vendo? Isso não faria muito sentido estar escuro Porque é uma lâmpada Então eu vou dar uma clareada Só naquela região ali Que a lâmpada vai estar meio clara ainda A luz da rua aqui mais Que vai estar meio escuro Vou puxar aqui um pouco mais pra azul Mas se eu quiser proteger o tom de pele Eu vou ter que fazer uma máscara Daí eu vou usar aqui a máscara E vou desenhar aqui assim Em volta do rosto dele Uma mascarazinha Vou colocar pra inverter Vou puxar bem o desfoque E trazer mais pra dentro Daí você controla o quanto de desfoque O quanto de intensidade Pra que fique ainda um pouco da pele dele Mas não fique tão falso Porque se ele destacar demais Ele vai ficar super falso Então ele tem que pegar um pouco da cor do ambiente Eu vou aplicar um segundo Por cima desse Porque daí não vai ter máscara no segundo E daí eu vou dar só uma corrigida No contraste geral Eu achei que ele sumiu demais Eu vou dar uma levantadinha aqui assim Deve ser uma noite não tão escura Beleza Pra finalizar esse melhor Eu faria no Photoshop Ou teria já na gravação Conversado com o diretor de fotografia E essa lâmpada teria que estar pra esse lado Se a lâmpada estivesse pra esse lado Ele ia ajudar a justificar esse brilho no rosto Tá vendo que aqui Essa lâmpada não ilumina muito esse lado Ilumina bem de leve Porque ela não é tão intensa quanto a rua Então a luz A exposição dessa cena Tá pra luz da rua E como a luz da rua Tá bem mais intensa do que a lâmpada A lâmpada quase não afeta ele Na noite Essa luz que estaria iluminando mais ele E estaria exposto pra essa luz E aqui estaria mais como um segundo plano de luz Então aqui não ficou tão perfeito Tão realista Tipo quebra um galho Mas nessa cena não fica tão realista Mas se invertesse Invertesse a posição da lâmpada Ou não tivesse ela É Já ia ficar bem melhor Bom Eu salvei ali um monte de presets Eu comentei com vocês que eu salvei Que vocês podem você mesmo salvar um de vocês Ou então eu posso salvar aqui Eu vou vir na abinha E eu vou colocar aqui pra New Custom Bean New Presets Bean Eu vou colocar aqui New Custom Bean Ele vai criar uma nova pasta É Deveria criar essa pasta em algum lugar Cadê esse lugar que ele criou Aqui Custom Bean Eu vou renomear Ele não me deixou renomear É Eu acho meio burrinho Essa parte de presets Daqui do Premiere Tá Do After Do After mais legal Ó Eu quero Não quero importar Eu quero exportar os presets Ó Exportar presets Se eu não me engano Deixa eu exportar uma pasta inteira Isso Então eu teria que pôr eles numa pasta Por isso que eu tava tentando criar o meu Custom Bean Mas ele não deixou renomear Então vamos lá de novo Eu quero um New Custom Bean Ou um New Presets Bean Vai E daí cores Cores Personalizadas Daí eu vou tentar pegar todos esses aqui Ele vai um por vez Jogo lá um por vez Dentro de cores personalizadas E eu acabei de aprender uma coisa nova Mostrando isso pra vocês Que os que eu fiz Aqui no Provavelmente os que eu fiz no Lumetri Ele salvou Aqui ó Não foram todos Ó Bleach Bypass Ele não suportou Cross azul e amarelo Também não suportou Esses ó São os que eu fiz com curvas Esse cross azul laranja Lembra que eu fiz com o Lumetri Ele salva aqui um preview E você consegue ver Ah isso que é o meu cross azul laranja Esse é o meu ciano magento Também fiz por ali Ciano verde fiz por ali Desenho dos contornos Tá aqui Que é aquele bem doido Que eu tinha feito Efeito do sonho É Envelhecido Também tinha feito eles Com o Lumetri E o shadow highlights Eu fiz separado Todos os que ele suporta Por causa que tem coisas Que ele entende Até eu fiquei surpreso aqui Com o efeito sonho Porque o efeito sonho Tem o O glow Lembram? Ele conseguiu salvar o glow Então ele salvou o Lumetri E o glow Então os que ele suporta Ele vai aparecer aqui Pra vocês Um preview Esse preview É dos que eu criei Eu vou vir aqui No cores personalizadas Vou vir na abinha Vou vir em exportar presets Vou salvar esses presets Pra vocês Lá na pastinha Pra vocês terem acesso Então treinaweb Premiere Arquivos Diversos E vou chamar aqui Dentro de correção de cor Meus presets Meus Presets E na casa de vocês Pra vocês pegarem esses presets Você vem aqui na abinha E vem em Import presets Esteja na mesma versão Que o After que eu Na versão mais recente Que tiver Que não vai dar problema Numa versão antiga do After Vai ter alguns plugins Que você não vai conseguir Importar talvez de erro Por causa do Lumetri Que ainda não tinha Nas versões antigas As outras todas que eu fiz Vocês vão ter Só o Lumetri Que não tem na versão antiga Tá? Bom, aí vocês podem importar Tem na versão nova Se não tiver Tem que testar Se vai funcionar ou não A importação Mas em qualquer coisa Vocês vão revendo passo a passo E salvando só os que Até o que vocês podem criar Que são os que não tem Lumetri Mas vocês viram que a maior parte Das coisas dá pra fazer Sem o Lumetri Lumetri só é mais legal Daí aproveitando Que eu tô aqui Se você vir na pasta Lumetri presets Você tem aqui Um monte de presets Tá vendo? E esse monte de presets aqui Você Tá vendo? Esse monte de presets Estão aqui Você pode aplicar Na tua imagem Como você quiser Todos eles ali Você pode Selecionar e jogar Ele tem um monte De coisas aqui legais Entre essas várias Coisas legais aqui Ele tem duas categorias Vamos ver lá Por categorias Ele tem aqui A categoria de presets Lumetri Na ver quatro categorias O cinemático Que é Segundo eles Vai chamar Cinemático Seu ajuste Que tem dois tipos De ajuste aqui Mais contraste E menos contraste Daí tem filme estoque Que é pra simular Películas de filme Bem simular mais ou menos Depois você tem O monocromático Daí tem várias versões Aqui de preto e branco E depois você tem Esse Speedlux Esse Speedlux São tipo Tratamentos rápidos Seria o nome Você tem algumas opções Aqui universais Que são coisas normais De serem utilizadas Então tem alguns tipos De preto e branco De novo Alguns tipos De ajuste Mais neutros Com contraste Cor neutra Que estão aqui em cima Algum ajuste Tipo que nem esse Transformar de noite E daí você ajusta ali Usa como você quiser Tá? Tem várias opções aqui legais No cameras Eles são específicos Pra um tipo de câmera Então por exemplo Você filmou com uma 5D Daí ele tem alguns ajustes Aqui otimizados Pra combinar Com o perfil De cor da 5D Então seria o perfil De câmera da 5D Todos na verdade São iguais Do do Speedlux Mas o Speedlux Na categoria universal São pra usar Em qualquer câmera Na categoria câmera Você já diria Ah, eu tô usando Aqui uma GoPro Então eles vão Otimizar o tratamento Pra o ajuste da GoPro Então por exemplo GoPro em 3200K GoPro em 5800K Canon 7D Daí vários Pra ajustar Com a Canon 7D Então são já otimizados Pro espaço de cor Da sua câmera O que é bem interessante Vamos testar aqui O da Blackmagic É, e daí por exemplo O SL Imagino que você já O perfil de cinema Ou profile Eu tenho ali Uma cena que a gente Já viu antes Que é aquele do cachorrinho Então eu vim em cenas diversas Vou pegar ali A cena do cachorrinho Jogar numa nova timeline Tá ali o meu cachorrinho E vamos testar Como é que vai ficar O ajuste que ele tá mostrando lá É pra ficar o mais próximo Possível disso Então ó, eu peguei aqui O primeiro Jogo na cena Ficou bem diferente Vamos pegar aqui O segundo Jogar na cena Esse ficou um pouco Mais próximo Vamos ver se a gente Acha algum legal aqui Eu tô achando Todos muito intensos De saturação Ó, vou jogar aqui Esse preto e branco Parece bem próximo Tem um preto e branco Aqui mais claro Também tá bem próximo Eu acho que eles estão Bem saturados Porque ele tá fazendo o seguinte Como a imagem é neutra Ele tem que subir a saturação Então ele já faz Pensando nisso Que ele tem que fazer A saturação mais alta E ó, a primeira opção Que ele já joga ali É Blackmagic ProRes Em SL converter para perfil Então ele já começa Usando um LUT E em cima desse LUT Ele aplica o resto do tratamento Bem interessante, né? Bom, então você tem aqui Diversas opções prontas Pra brincar Você pode criar as suas E se você criar Utilizando o Lumetri Que agora pra mim Virou uma grande vantagem Utilizar o Lumetri Porque daí eu tenho Esses meus presets Cores personalizadas Bem visíveis O que é o que E eu consigo testar Mais fácil Pra saber como usar E quando usar Esse preset Bom, espero que vocês tenham gostado A gente se encontra Na próxima aula E até breve Tchau 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 Tchau